Sim, sim senhoras e senhores, agora estamos só começando aí mais um pouquinho dessa transmissão na verdade não é nem uma transmissão, é só um acompanhamento aqui do PEN Open 2024 aqui em Capitólio nós estamos aqui no local da largada e vamos acompanhar aí pra você um pouquinho dessa largada de como vai ser, algumas imagens, você que está acompanhando aí já nossos stories acompanha aí como é que vai ser essa largada aqui na represa de Capitólio é o PEN Open 2024, final da campeonato mineiro de pesca esportiva acompanha aí juntamente com a TV Pesca Tupi BH e a PEN vamos tentar falar com algumas pessoas aqui e trazer um pouco de conteúdo pra vocês TV Pesca Tupi BH nunca é só pescaria Bom, aí pra começar esse bate-papo aqui, olha pra você ver um pescador e o outro pescador Bom dia, por gentileza, qual que é o seu nome e sua equipe de onde você é, por gentileza Bom dia, tudo bem? Meu nome é Otacílio, o Brutos da Pesca, cidade de Abaeté, Minas Gerais Ó, de Abaeté, pertinho aqui ou não? 270 quilômetros, é longe É longe, e esse pescador aqui? Bom dia pescador, tudo bem? Sim Fala bom dia Bom dia Assim, bom dia pessoal Não vai falar não? Então fala pro tia aqui, qual que é o seu nome? Rafael Quantos anos você tem, Rafael? Você tem quatro anos Você vai pescar com o papai hoje? Vou Qual o peixe que você vai pegar? Desse tamanho? Mostra pra lá o tamanho, arreda pra cá pra você ver Pro pessoal ver o tamanho do peixe que você vai pegar hoje Qual o peixe que é? Você sabe? Fala, qual o peixe que é? Fala assim, ó, tucunarezão Qual o tamanho do peixe que o papai vai pegar? E o papai, qual o tamanho que vai pegar? O papai é pequeno Ah, o papai é pequeno? Você é pequeno, mas vai ter um pequeno pequeno Fala assim, acompanha aí pessoal Não, não quero Não quer não? Vem pescar Tá assim, vem pescar com a gente? Vem pescar com a gente Isso aí, Otacílio Qual que é a sua expectativa pra esse dia aí hoje, hein? Rapaz, é a primeira vez que a gente pesca aqui Primeira vez, não conheço nada do lago A expectativa é boa E quem é novato costuma dar sorte Quem sabe? Nunca pescou aqui? Não, aqui nesse lago nunca Primeira vez Perdido Vai andar pro rumo O negócio é esse Quem não conhece, eu também não conheço Imagino o desafio que é Então boa sorte pra você E mais tarde a gente se vê lá Boa sorte, tomara que dê bom pra vocês aí Se Deus quiser, se Deus quiser Vai dar bom pra equipe Se Deus quiser Vai dar bom É isso aí Conversei com Otacílio aqui do Brutus da Pesca Vamos chegar mais gente aqui Pra gente ver qual a expectativa do pessoal Acompanhe aí Bom, aqui é assim Correu um pouquinho pro lado Já chama ele aqui Eu conheço Mas se você não conhece Ele vai se apresentar agora Bom dia Qual que é o seu nome e sua equipe De onde é? Por gentileza Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia O nome é Daldegan A equipe nossa A peça é 24 horas Estamos aí prestigiando mais um torneio Mais uma final de torneio Do campe Final do campeonato mineiro E da PEN Final da PEN também Estamos aí Expectativa boa Tempo parece que vai ajudar Tempo deu uma melhorada Tempo parece que vai ajudar O tempo deu uma melhorada Deu uma firmada Ontem foi aí A gente treinou Foi um dia complicado Bastante chuva Ontem durante o treino A gente conseguiu achar uns peixes aí A gente fez uma estratégia aí pra hoje O tempo tá ajudando Vamos ver como é que vai ser Bom Se treinou debaixo de chuva Já saiu algum peixe Hoje Promete E é isso aí Que eu quero que vocês acompanhem aqui Tudo que vai acontecer Nessa final aí Da PEN Open Igual ele falou Final da camp Do campeonato mineiro De pesca esportiva E é isso Conversamos aqui com Da Aldegã Muita gente conhece Gente boa demais Conversou com a gente aqui Vamos continuar pra gente ver Se acha mais Alguém pra falar com a gente aí Continua com a gente aí Brigadão viu Boa sorte lá Vamos lá Valeu Valeu Bom já chegou mais um por aqui Esse eu particularmente não conheço Tive com ele ontem lá no Torneio de arremesso Tive o prazer de cumprimentá-lo lá Então vamos saber Junto aqui Mais um competidor Por gentileza Qual que é o seu nome Sua equipe E de onde que é Bom bom dia a todos aí Sou Marquinho Mais conhecido aí Como Marquinho da Yamaha Né Já pesquei muito Em vários torneios Estou retornando aí Prestigiando aqui O torneio da PEM Em Capitólio E hoje promete Faz um tempo que eu não pesco Mas a equipe estava na água E mapeou E assim A expectativa sempre é alta E diante de um troféu De campeão daquele lá A gente sonha né Nem dorme na verdade A noite Na expectativa E né Desejo aí Eu espero que O dia seja perfeito Para todo mundo Que todos possam Pescar em segurança E boa sorte a todos aí Porém que a sorte melhor Esteja com a nossa equipe Né E é isso É isso aí Tá vendo Boa sorte a todos Mas que vençam Noscos os melhores É isso aí É Essa Essa é a vibe aqui Esse é o clima Muito bom Muito amistoso Todo mundo torcendo Por todo mundo desses Que sejam ele Normal Marquinhos da Yamaha Muito obrigado Por falar com a gente aqui Prazer ter você aqui Na PEM De volta Para falar com a gente aqui Nesse dia de torneio Obrigado pela recepção aí Parabéns pelo evento aí Bora Para mais gente Para a gente ficar sabendo A expectativa dos outros campeões também Porque nós Já falamos com dois campeões Aqui O campeão da 24 horas E o campeão da Yamaha Vamos ver se tem mais campeões Pra baixo aí E o campeão da reportagem Aí ó O campeão da reportagem Tá vendo Vamos lá Vamos lá Sim senhoras e senhores Agora Olha quem eu achei aqui Ó Eu tava passeando por aqui E achei essa camisa bonita Da Division aqui Que é patrocinadora aí Um das patrocinadoras Master aí Do PEM Open Da PEM Então Tive que vir aqui Conversar E logo quando eu Ameacei a vir aqui O companheiro já falou assim A primeira pescaria Primeiro torneio dele Então É esse que é o interessante pegar Bom dia Por gentileza Qual que é o seu nome Sua equipe E a cidade de onde você veio Meu nome é Cristiano Nós é de Campo Belo A equipe A equipe é PEM CB A equipe nossa é PEM CB O Cristiano de Campo Belo Campo Belo Pra quem não sabe Aí também é a cidade Aí dos organizadores Da Da Copa PEM Né Que também não é pertinho Daqui É longe Cristiano Qual que é a sua Expectativa aí Pro primeiro Torneio Fala pro pessoal de casa Aí que nunca participou Do torneio O que que a pessoa sente Num horário desse Que você vê todos os barcos aqui Você falando assim Eu tenho que vencer mais Trezentas pessoas Como é que é isso? É uma coisa assim Uma Mexe muito com a gente Mas Espero que Dê um bom dia Pra ter uma boa pescaria E que eu posso vencer né Principalmente essa camisa da sorte Pois é E o companheiro qual que é o nome? Rafael E aí Rafael Um debutante aí na pesca De torneios Qual que é a dica Que você dá pra ele aqui Pra quem tá em casa Mas principalmente pra ele Que vai pescar junto com você Ah a gente pesca Tem muito tempo junto sabe Já tá acostumado a pescar comigo Mas pescareta é difícil A gente treinou quinta-feira Quinta-feira a gente pegou Fechou cota Ontem a gente treinou Não fechou cota não Ficou faltando um peixe Aí cada dia É um dia diferente né Ontem Onde tava chovendo Hoje já tá com sol Eu acho que vai sair muito peixe hoje É isso aí Qual que é o número da equipe? Quinze Equipe número quinze Você não falou Ah não Equipe Equipe PNCB É isso aí Lá de Campo Belo Ó eu já conversei com três pessoas aqui Todos três falaram que é campeão Agora vocês tem que Mais um campeão aqui Tá certo O clima O clima é esse Todo mundo é campeão Então de noite a gente vai ver Mas por enquanto Você fica acompanhando aí Que a gente vai conversar Com mais pessoas aqui É isso Boa sorte Deus abençoe Vai e volta em paz Pra gente trocar uma ideia de noite aí Amém Vai dar certo Amém Certeza Com certeza E é só os dois? Não tem mais um Ah não Foi buscar régua Então é isso Começou a entrega da régua lá Vamos ver se a gente fala com mais pessoas aqui Valeu Obrigadão Boa sorte Boa sorte Por gentileza Bom dia Qual é o nome de vocês Qual é a equipe De qual cidade Por gentileza Meu nome é Débora Nós somos da equipe Babalu Fishing Eu sou de Uberlândia E meu nome é Sandra Equipe Babalu Fishing Nós somos de Abaité Ó Uberlândia e Abaité Quem mais faz parte da equipe? O Babalu Que é de Abaité É esposo da Sandra Minha parceira Eu já tive uma experiência muito boa com o Babalu no passado O chicletinho Quem vai Quem vai Por que? Ele parece com o Babalu mesmo? Não Não Isso aí é uma história antiga Bem antiga Como dizer É uma história longa Tá vendo? O Babalu que não parece com o Babalu Então se ele for magrinho Ele parece mais com o Plock, né? Então é isso Qual que é a expectativa de vocês? Primeiro Sejam bem-vindos ao Pain Open Boa sorte pra vocês Obrigada Outra coisa Primeira vez no campeonato ou não? Não, não é a nossa primeira vez Nós estamos desde o início do campeonato mineiro E nossa expectativa tá grande pra fechar a cota, né? Pelo menos Essa é o objetivo de todo mundo Fechar a cota Hoje o tempo tá bem melhor do que ontem Hoje não tá chovendo Tá até com sol E vocês chegaram a treinar Vocês conhecem o lago? Como é que é? Aqui é a primeira vez que nós estamos aqui A gente não conhece o lago daqui E é a primeira vez Nós vamos tentar E a sorte um pouco Toda vez que eu entrevisto As femininas No torneio Dá bom Então Boa sorte pra vocês Vão em paz Voltem com segurança E de noite a gente conversa Saindo Vamos ver se a gente consegue ver Esse frenesi aqui E acompanha com a gente PENOPEN 2024 Aqui direto do lago De Capitólio Valeu Obrigado meninas Boa sorte Boa sorte Aqui ó Eu vou atolar É muito aqui Bom Eu tô aqui Atolando os meus pés Mas é por um bom motivo Quem me chamou aqui Foi Quem mesmo? Quem que você é mesmo? João Rachid De Divinópolis Amigão do Dinei Aqui ó Você viu Atolei até a tampa O tênis na água Não vim preparado Mas tinha que falar Com o meu amigo Joãozinho Rachid Então Boa sorte Deus abençoe Valeu Dinei Vamos regaçar Vambora De noite a gente fala mais Chegou mais um aqui Com a régua Equipe 27 do João Rachid Saindo pra água Vão acompanhar aí Quem sabe dar sorte Pra eles Essa correria Vamos lá Partiu o João Rachid Com a sua equipe As meninas do Babalu Aqui Pessoal do Brutos da Pesca Com o nosso amiguinho ali ó Todo mundo Partindo E agora é assim ó Bico pra cima Acelerar E em busca do tão sonhado troféu Ali o momento de Momento de fé aqui do Diego Reis aqui de Abaeté Com a sua equipe Com a sua equipe Agora é isso Alguns estão partindo Outros ficando aqui E torcendo Com certeza aí Pros seus pares Que estão indo pra água Todo mundo correndo Todo mundo correndo Esse é o clima aqui E agora Encerrado A largada Ficou assim Aquele lugar que estava Cheio de barco Já não tem ninguém Tá todo mundo Pra água E é isso Foi lançada a sorte Do Penopen 2024 Aqui no Lago de Furnas Em Capitólio Boa sorte a todos Continue aí Seguindo a gente Compartilhando E consumindo Nossos conteúdos Pen 2024 Você precisa Sentir essa emoção Tchau